Fala galera bacana! Bom, vídeo de Photoshop hoje aí, nós vamos começar nesse ano de 2019 introduzindo aí o Photoshop no canal, só que dessa vez, diferente das outras vezes que eu havia mencionado isso nós vamos fazer isso se cumprir, beleza? Estamos aí com alguns projetos e tanto é que a playlist aí Photoshop já está criada porém precisamos trabalhar melhor aí essa playlist e nós vamos adicionar todos os vídeos de Photoshop lá dentro para que não fique de maneira aí desorganizada é óbvio que eu não vou aí manter uma sequência de vídeos, por exemplo, vídeo 1, vídeo 2 vamos fazer vídeos aleatórios, né? Que é a forma que eu ensino para que você possa realmente aprender aí de uma maneira mais fácil, como eu fiz nos vídeos anteriores aí de... ó, como eu fiz no canal, né? Com os vídeos de CorelDRAW então nós vamos fazer também aqui com os vídeos de Photoshop o mesmo estilo de aula tá? Espero que você goste hoje nós vamos começar essa aula aqui com o seguinte nós vamos trabalhar duas ferramentas que são as ferramentas de seleção aqui a ferramenta de letreiro retangular e de letreiro elíptico, beleza? então espero que você curta aí a vídeo aula é uma ferramenta bem simples, mas que tem um poder incrível então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje eu vou excluir, ocultar aqui essas duas imagens para eu poder mostrar para vocês a ferramenta de seleção retangular, como o próprio nome já diz ali no caso, ferramenta de letreiro retangular mas ela é uma ferramenta de seleção retangular então como o próprio nome já diz, ela tem como função fazer uma seleção retangular, beleza? então clicando aqui, ó, eu vou fazer uma seleção retangular, né? para eu desfazer isso aqui, não é com o CTRL Z, tá? é com o CTRL D, D de dado então CTRL D de dado, você cancela essa seleção muitas pessoas fazem seleções e às vezes não sabem nem como criou a seleção e não sabem desfazer essa seleção é utilizando a tecla CTRL D, beleza? então CTRL D, você vai desfazer essa seleção aí então como funciona essa seleção? aqui em cima nós temos a barra de propriedades dessa ferramenta, tá bom? e aqui nós temos a primeira opção aqui marcada e temos aqui a caixa de estilo em normal ótimo, vamos ver como funciona isso essa primeira opção, ela é nova seleção ou seja, todas as vezes que eu crio uma seleção e vou criar outra seleção ela apaga a minha seleção anterior e isso às vezes é bom, às vezes não mas é bem simples de você estar modificando isso aqui você pode marcar a segunda opção aqui, ó então você pode estar utilizando essa segunda opção aqui para que você possa fazer mais de uma seleção que é adicionar seleção, então olha aí você consegue fazer mais de uma seleção uma novidade é que se você fizer uma seleção por cima da outra ela faz uma espécie de seleção expelida que seria puxando isso para fora, né? e é bem legal porque você pode desenhar, por exemplo, uma planta de uma casa você pode recortar uma planta de uma casa utilizando esse método aqui de seleção então sempre que eu faço isso aí ela vai fazendo para mim uma forma de seleção expelida aí do meu objeto, né? então, bem legal isso aí fica legal porque eu posso, por exemplo se eu tenho um objeto aqui e um objeto aqui e tem um objeto que traça no meio eu posso fazer essa seleção perfeitamente olha aí se for uma letra H, por exemplo está aí a seleção, né? se é uma letra L, por exemplo deixa eu desfazer se é uma letra L, por exemplo eu posso simplesmente fazer isso aqui e eu tenho aí a seleção da letra L, por exemplo pronto então está aí a letra L então isso aqui é bem legal facilita bastante e temos aqui agora a terceira opção que é como o próprio desenho mostra ali para você ela subtrai o que seria isso aqui? ao contrário de expelir deixa eu mostrar para você marcando ela aqui ao contrário de expelir ela vai atrair ela vai jogar para dentro aí a sua seleção, né? o que também não deixa de ser interessante é bem legal isso aí então olha aqui como eu posso ir modificando aqui essas opções por exemplo se agora eu precisar jogar para dentro eu já não vou mais utilizar essa eu vou utilizar essa dessa forma aqui então eu consigo ir fazendo várias formas aí utilizando brincando aqui com essas seleções beleza? então essa daqui você vai expelir né? e essa daqui você vai atrair você vai jogar para dentro melhor dizendo não vamos utilizar os nomes que estão aqui para que você entenda beleza? então na prática mesmo vai funcionar assim essa daqui funcionaria assim seria como se algo bem pesado estivesse batendo de dentro para fora e essa daqui contrário seria de fora para dentro vamos tentar imaginar assim que você vai ter uma melhor absorção aí dessas opções beleza? e aí como que funciona essa outra aqui? bom nada complexo também aqui o que nós vamos fazer aqui? lembra que a gente tinha lá temos lá no Corel Draw a parte de interseção pois aí seria mais ou menos uma interseção ela não vai atrair nem repelir o que vai acontecer aqui é que ela vai fazer tipo uma aparagem ela vai pegar aqui esse limite e vai encaixar com o meu outro limite que está segmentado para dentro do objeto selecionado aí ela vai fazer esse quadradinho isso também é legal porque às vezes você quer fazer uma seleção que você já havia feito né? mas você quer desfazer fazendo essa junção então você pode pegar aqui por exemplo eu quero só isso aqui pronto está feito então funciona assim beleza? o que é essa opção mais à frente aqui que é a difusão difusão vamos pensar para não complicar utilizando esse nome aí né? difusão vamos pensar em cantos arredondados tá bom? nessa ferramenta vai ser isso por exemplo aqui eu tenho todos os cantos retinhos né? mas se eu utilizo por exemplo 60% aqui de difusão eu vou ter 60% de cantos arredondados aí ó então olha lá 60% de cantos arredondados então se eu quero menos um pouco eu posso vir aqui e diminuir para 20% então eu vou ter aí ó 20% arredondados e outra coisa também você pode utilizar as teclas shift né? para fazer uma seleção como quadrado perfeito caso você queira fazer um quadrado perfeito né? ou também você pode fazer o seguinte logo à frente tem uma outra opção que seria o estilo e é justamente aqui que você determina se o seu quadrado vai ser perfeito se você vai manter a proporção ou o tamanho né? no caso aqui está normal então eu tenho uma seleção bem livre aqui mesmo sendo retangular eu posso determinar a largura e a altura dessa seleção agora se eu venho aqui e marco essa segunda opção proporção fixa quer dizer eu posso determinar uma proporção aqui se eu quiser uma proporção por exemplo de 70 por 20 eu posso até puxar muito mas ele vai sempre manter essa proporção para mim eu estou puxando muito mas ele vai manter para mim essa proporção é interessante quando você tem mais ou menos a dimensão do objeto que você quer manter aqui essa proporção beleza? então é isso aí ajuda caso você tenha isso em mente então é bem legal já aqui você tem o tamanho fixo né? que é o que a gente estava mencionando agora se eu coloco por exemplo aqui esse meu quadro aqui ele tem 1080 1080 por 1080 mas digamos que eu quero fazer uma proporção aí manter o tamanho de 900 por 900 ou 1000 por 1000 por exemplo mesmo que eu puxe muito eu vou manter esse tamanho de 1000 por 1000 basta eu clicar ele já vai me dar o tamanho de 1000 por 1000 ele não vai me dar nem opção de aumentar isso aqui beleza? então olha aí o máximo que eu posso fazer aqui é manter ele alinhado na vertical e na horizontal beleza? então mantive ele alinhado então ele deu pra mim exatamente aqui as bordas do tamanho que eu pedi a distância que eu pedi se eu aumentar isso aqui pra 1080 eu vou ter uma bem rente aqui esse objeto então isso aqui é bem legal facilita muito então ótimo eu tenho aqui agora deixa eu mostrar pra você que é uma outra opção que tá apagada aqui que depois a gente vai ver isso lá na frente deixa eu colocar aqui o tamanho normal e tem que ter uma imagem aqui pra gente ver como funciona se eu tenho imagem de seleção ela vai me dar isso aqui selecionar e mascarar mas isso aqui é tema pra uma próxima videoaula então não esquente com isso e vamos aqui continuar vendo essas opções aqui eu tenho a ferramenta elipse né no caso seleção elíptica mas quando eu mudo observa aqui que as configurações são as mesmas então você não tem que se preocupar você ganhou de brinde aqui as mesmas configurações vamos ver na imagem como isso funciona mesmo na prática claro óbvio que a seleção ela tem muitas outras funções nós vamos falar de muitas delas se não todas mas em aulas separadas beleza nessa aula em específico olha o que que ela me permite fazer com a minha camada vou até colocar o nome aqui ó casa com a minha camada casa selecionada aqui ó então eu posso aqui fazer uma seleção aqui eu posso até dar um zoom aqui ó pra fazer uma seleção bonitinha então opa tá na elipse que eu vou pegar a retangular então de forma livre eu vou manter isso aqui e posso fazer uma seleção bacana bacana aqui ó então olha a seleção que eu fiz vou fazer um pouco mais acima aqui pra não pegar a sombra olha a seleção que eu fiz e o legal disso aqui é que com a camada aqui casa selecionada e essa seleção aqui eu posso dar um ctrl j e olha o que que ele fez ele salvou pra mim parte aqui da minha casa né então olha lá eu tenho parte aqui da casa voltando aqui a imagem da casa o que que eu posso fazer com isso eu posso utilizar por exemplo pra ir fazendo isso aqui ó então pressiona a tecla alt vai mudar pra minha ponteira do mouse olha lá a ponteirinha tá com a cruzeta né cliquei mudou eu posso arrastar aqui ó com shift pressionar cliquei de novo arrasto e aí eu vou preenchendo essa parte óbvio que depois eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui pra igualar aqui a essa parede aqui beleza mas você viu como é interessante a ferramenta seleção uma outra coisa também que a ferramenta seleção poderia ser útil aqui ferramenta seleção retangular seria isso aqui ó eu tenho aqui o vidro eu posso pegar fazer uma seleção do vidro aqui né com a moldura e tal e pronto fiz essa seleção olha aqui agora eu posso vir aqui ó em uma das opções aqui de efeito e posso vir aqui como eu tenho cor sólida degradê padrão né brilho contraste posso vir em curvas vamos ver o que que isso faz eu tenho aqui a seleção que já foi mascarada aqui pelo efeito curva então ele vai aplicar o efeito só onde estava a seleção então ó posso puxar aqui eu consigo escurecer o vidro eu consigo jogar um contraste bacana nele viu como a árvore ali até ficou meio realçada ali ó então vamos ver lá o antes e o depois então nós tivemos um realce ali da árvore né se eu quiser aqui ó por exemplo eu posso pressionar a tecla control clicar sobre a máscara aqui e eu vou ter a seleção novamente pronto para aplicar um outro efeito matiz saturação por exemplo lá você tem um tom laranjado então você pode aqui ó realçar aqui a saturação e trazer esse tom laranjado e roxo você pode modificar isso aí então olha que legal isso aqui é bem bacana dá para você fazer muita coisa legal se você quiser voltar aqui você coloca um zero deixa do jeito que estava aqui e pronto você tem um efeito então olha aqui a casinha antes e depois já dá um destaque legal você pode fazer muitas outras coisas bacanas aqui utilizando a seleção vamos aqui agora nesse gatinho aqui no gatinho olha aqui para você ver a ferramenta elíptica funcionando pegou a ferramenta você pode manter a proporção dessa ferramenta colocando tamanho fixo ou você pode clicar aqui no centro por exemplo você pode clicar segurar pressionar alt pressionar shift você pode arrastar isso aí então você vai ter uma elipse perfeita da mesma forma você vai marcar mais de uma seleção aqui porque você vai ter que fazer mais de uma então clicou aqui você puxa vamos diminuir um pouco muito grande pronto olha aqui você tem a seleção aqui acima então você pode criar uma nova camada ctrl shift n me permite criar uma nova camada eu já posso colocar o nome nela aqui o nome dela vai ser efeito efeito seleção beleza evite ao máximo aqui o meu está em inglês evite ao máximo ficar utilizando textos com acentos ok então vou colocar selecão aqui para eu saber vou dar um ok isso acaba pesando bastante seu arquivo então olha aqui pegando agora a tecla o pincel com a tecla B eu posso determinar a cor que eu quero colocar aqui dentro então controla a opacidade vem aqui pronto pronto viu aí então eu tenho a cor mais realçada posso fazer o seguinte inverter aqui com a tecla X passei o azul para cima pronto pronto só dentro do óculos viu que legal então isso é bem bacana também né isso aqui ajuda muito agora olha que bacana aqui também eu posso vir aqui e com a seleção ali aplicar da mesma forma por exemplo posso aplicar aqui vamos colocar curvas então olha lá posso escurecer posso jogar aqui um contraste bacana beleza a seleção sumiu basta eu vir aqui na máscara aperto o control clico volto a seleção e aqui eu posso aplicar matiz saturação por exemplo então posso modificar a cor do óculos aumentar a saturação posso mexer aqui na luminosidade se eu quero mais forçado menos forçado né posso aqui trabalhar outro efeito sempre clicando aqui com o control voltando a seleção então posso trabalhar aqui um outro efeito por exemplo posso utilizar um filtro de foto equilíbrio de cores vamos aqui equilíbrio de cores posso por exemplo deixar um tom mais avermelhado trazer mais para o lado do azul né e posso aqui controlar se eu quero as sombras os tons médios e tal então prontinho achei que ficou bem legal vamos ver o gatinho sozinho e agora com a seleção então modificamos a ambiência aqui do gatinho né então isso serve para tudo isso aqui serve para tudo a seleção você vai comandar ela e depois que você tem uma máscara como essa daqui por exemplo vamos aqui deixar uma das máscaras vamos deixar aqui matiz e saturação ou melhor vamos deixar aqui as curvas você pode vir aqui com um pincel preto por exemplo e clarear a parte que você quer tirar a parte que você quer do efeito beleza comeu lá no óculos mas você aplicou então funciona dessa forma e é isso que a gente vai vendo durante as aulas essa manipulação por máscara beleza então é isso galera fico muito feliz aí você poderia por exemplo ter substituído esse óculos né tudo utilizando essa seleção existe outras seleções aqui também e nós vamos falar sobre todas essas ferramentas mas vamos fazer tudo com calma beleza te vejo na próxima aula compartilhe os vídeos anuncie para os seus amigos ó Ricardo agora está fazendo aula de Photoshop e vai começar pesado nisso eu quero trazer essa galera do Photoshop aqui para o canal né chega de perder tempo vamos trazer essa galera aí para o canal e vamos aí nos divertir todos juntos acredito que tem muita coisa aí para ensinar e também aprender com vocês beleza então se inscreva no canal você que não é inscrito que está começando os vídeos agora de Photoshop não vai parar e também compartilhe para ajudar que outras pessoas também saibam dessa novidade beleza te vejo numa próxima aula quanto aos vídeos de Core nós não vamos deixar os vídeos de Core então por favor galerinha do Core fique suave belezinha estamos todos juntos aí Core e Photoshop em um só canal fui até a próxima eu vou deixar a próxima e aí eu vou deixar